Salve galera, começando mais um vlog do canal SurfTV, diretamente daqui em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, quinta-feira de suel forte aqui na cidade de Carioca, ondas potentes, mar pesado galera, pesado mesmo, ondas chegando a 2 metros e meio em algumas séries, talvez até um pouco mais, não sei, mas acho que 2 metros e meio, 2 a 2 e meio, o tamanho legal de falar desse mar, agora ondas muito potentes, uma galera muito forte dentro d'água, rolando o Toowin e também o Surf na remada, e foi legal que rolou uma união muito boa, porque para varar a arrebentação estava muito difícil, uma galera até conseguiu varar alguns poucos, se não me engano o Léo Leite foi um bodyboarder que conseguiu entrar na remada, um outro local que também entrou, mas realmente estava muito difícil, tinha que dar sorte, porque se viesse alguma onda no caminho, a espuma estava com muita potência, ela arrastava de volta, te expulsava do mar, e a união da galera do Toowin com a galera da remada foi porque a galera da remada chegava aqui embaixo, a galera do Jet vinha, pegava, deixava lá no outside, então foi show de bola, galera forte como eu disse, Caio Vaz, Lucas Medeiros, o Wagner Berta, casca grossa pra caramba, junto com o filho dele, Léo Berta, os bodyboarders, Eric Poseidon, Alexandre Cruz, Boquinha, os dois caras que eu fiquei em contato desde as primeiras horas do dia, eles que me deram uma boa aqui de São Conrado, eles também vararam no braço, uma galera muito boa aí, pegando onda, cara, eu estava aqui fora e chegaram o Gabriel Sodré, o Stefan Figueiredo também, o Stefan já estava aqui quando eu cheguei, o Gabriel Sodré, ele foi dar um cheque lá no Sheraton, onde ele surfou ontem, e depois ele veio aqui e acabou animando de surfar, né, ele que é um cara que tem muita experiência em puerto escondido, ele olhou o mar e achou que estava assim, parecido, eu conversei com ele, ele vai falar um pouco disso também, daqui a pouquinho, e aí entraram os dois, depois chegou também a Big Rider, Micaela Fregonesi, assim, renderam algumas ondas, poderia ter rendido muito mais, mas com a dificuldade do mar, dificuldade de posição, o line-up muito grande, né, cara, da onda aqui, da onda ali, na remada, você tem que dar aquela sorte de vir à série e a onda, por brotar na sua frente ali, você está no lugar certo pra pegar a boa do dia, né, realmente é difícil. O Stefan já no final da caída, cara, ele quase tirou dois tubaços pra esquerda, o Stefan é um tube rider bizarro, né, cara, o cara pega muito, conseguiu achar duas ondas ali pra esquerda, quase que ele completou os dois, e mais à frente, depois, puxado de jet, ele fez um tubo pra direita, né, puxado pelo Caio. Então é isso, galera, eu conversei com o Gabriel Sodré, assim que ele saiu da água, né, perguntei da dificuldade do mar, do fato de ser um mar meio parecido também com o coelho escondido, perguntei do equipamento, vamos conferir o que ele falou. E aí, Gabriel, como é que estava lá dentro? Qual a diferença de você ter olhado o mar aqui fora, e quando você chegou lá dentro, assim, você achou muita diferença, mais ou menos do que você imaginava? É, cara, sabia que ia estar difícil já, dá pra ver, está bem grande o mar, vem umas perfeitas, mas, pô, vem uma lá, outra aqui, meio difícil de se posicionar, se achar ali, mas, pô, o maior treinão, está valendo, é raro a gente ter umas ondas desse tamanho, assim, lisa, pra surfar aqui no Brasil, sempre vale o treino, né. E, cara, a gente estava até comentando ali de Zicatela, né, que Zicatela é beat break, eu não conheço você, tem muita experiência lá, o que é mais ou menos, quem pode falar desse mar, assim, a similaridade? O sistema é bem parecido com esse aqui, cara, só que lá tem umas ondas que vem mais perfeita, é um pouco mais certo, mais encaixado, mas o sistema é esse aí, meu irmão, faz essas valas aí, às vezes limpa, vem as perfeitas, como hoje está vindo também umas ali, tem que dar sorte, meu irmão. E por que você optou de cair com essa prancha, qual o tamanho dela? 8 e 4, é que eu estou com uma 6 e 8 ali, que ela é muito fininha, eu prefiro ficar com uma prancha maior pra ter um remadão, se vier a boa, conseguir entrar bem, não precisar ficar embaixo, prancha de Zicatela, já está ensinada. E ontem foi o dia da chegada do Suel, né, você foi lá pro Sheraton novamente, né, tem dado muitas vezes lá, né, como é que foi a sessão de ontem? Cara, ontem estava complicado, eu estava mexido pra caralho, batendo muito, mas, pô, é o que eu falei, sempre vale o treino, né, cara, quando tem esse Suel assim, a gente não pode deixar passar, né, cara, sempre vale, ontem salvou umas ondas boas também, o FAM pegou duas animais lá, pô, foi irado, os amigos na água, essa é a vibe. Valeu, Gabriel, um abraço, obrigado. E o Stefan também, quando ele saiu, eu fiz algumas perguntas pra ele, né, troquei uma ideia com ele, falei da dificuldade de voltar remando pra outside, falei também das tentativas de tubo dele, do tubo que ele conseguiu sair pra direita. Facinho, hein, FAM? Tá facinho, facinho de entrar. Caraca, agora depois de dois tubos ali, que você quase completou, pô, veio a direita ali, hein? Pô, ainda bem que tem uns amigos pra ajudar, pra pegar onda, né? Não, pô, eu ia ficar triste, mas foi irado, amarradão. Pô, peguei quase dois tubos completos, e um tubo ali que veio na boca, mas foi irado, foi amarradão. Agora, logo depois daquele primeiro tentativa do tubo ali, que você andou muito, porra, pra voltar foi funk, né? Pô, só muita onda na cabeça, aqui quando resolvem onda, não deixa ninguém entrar, pode ser quem for. Agora dá pra ver que o Raspuma tava com muita força, que ela tava te arrastando muito, e te segurando o tempo embaixo. Pô, quando vem a sério, não tem como, não tem como, assim, tem que dar uma camaria muito longa, pra tu conseguir entrar, se não, tu toma uma da sério, e tu volta até a areia, até a beira, até a praia. Valeu, valeu. Valeu. E falando agora um pouco da parte de trabalho, de videomaker, de ficar aqui fora filmando, né, cara? Mesmo que não tenha ficado crowd, né? O line-up é muito grande, então tem a galera de jet aqui, outra aqui, a galera na remada aqui. Às vezes você fica 4, 5 horas filmando, e numa olhada pro lado, numa olhada no celular, o cara pega o tubo do dia, então é bem difícil. Eu perdi uma onda do Wagner Beta, que ele não completou o tubo, mas foi uma onda muito bonita. O tubo do Caio Vaz também, nas imagens aqui, pelo que eu lembro, foi o melhor tubo do dia. Cara, eu também peguei meio no susto, acho que eu fiz a imagem muito fechada, então assim, cara, é bem complicado, né? Você fica aqui, é o mais difícil, como eu disse, mesmo pra galera do jet, às vezes você não consegue achar as melhores ondas, né? Acho que encaixam certinho na bancada, e que rola aquele tubo largo. Mas aí você tem que ficar atento, e torcer, ficar muito ligado, pra não perder os melhores momentos do dia. Porque imagina, você fica aí 5 horas aqui filmando, e o tubo do dia você não consegue registrar. Pode acontecer, claro, dessa vez eu não perdi nada de tão especial, mas queria ter filmado melhor a onda do Caio, e também a onda do Wagner Beto. Wagner Beto, inclusive, na melhor onda dele que eu peguei, cara, ele quase saiu de um tubaço, uma onda grande, de pra direita. Aplausos 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 Então é isso galera, fim de mais um vlog, mais uma vez falando de ondas grandes, mais um swell em 2020, o ano tá bombando, tá demais, dessa vez viemos pra São Conrado, uma onda realmente muito forte, muito potente. Então é isso galera, se gostaram do episódio, deixem o like, inscrevam-se no canal Surf TV, beleza galera? E até mais, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho